inflação está batendo na porta eu vou te mostrar como os fundos imobiliários te protegem aliás na descrição tem uma planilha gratuita para você descobrir o preço justo do fundo imobiliário Fica comenta falando o vídeo e descobri mais um aportes da zarabia fala abrimos investidor da zarabia e mais um opa pera aí não é segunda da zarabia galera é aportes da zarabia porque eu tô mudando o nome do quadro né que eu mostro para vocês galera primeiramente tá ficando muito difícil para portar toda segunda-feira você já viu que eu já gravei vídeo sexta às vezes eu gravo quarta por porque galera porque eu não consigo gravar segundo não sei comprar segunda mas meus aportes continuam sendo aí toda semana ou sempre que eu tenho um capital disponível para aportar de acordo com a minha estratégia então nada mais justo galera do que eu mudar o nome do quadro para aportes da zarabia todos os após que eu vou fazer na bolsa eu vou mostrar para vocês seja aqui no YouTube ou se eu fiz algum aporte rapidão no celular eu boto lá nos stories também do Instagram Beleza então antes de mais nada senta a patada de Camila no like para você me ajudar não custa nada um segundo clica agora aí já era né e clica no sininho também se você quiser seguir o canal sempre tem meus aportes final do mês vai sair minha carteira quais ativos eu tô investindo como é que tá performance tudo lá galera se tá indo bem eu vou mostrar se tá indo mal eu vou mostrar eu sou transparente mostro para vocês sem vergonha nenhuma mas vocês estão que me acompanha do comecinho tá vendo que meu patrimônio não tá deslanchando subindo meu foco é longo prazo como sempre né tem minha profissão o mercado tá me ajudando a acumular patrimônio beleza galera então sem enrolação vamos aqui mostrar né a minha carteira que estão vendo aqui a tela da clear né tô com 205 mil na clear somente nem ações e fundos imobiliários e um pouquinho de tesouro né e aqui é o que eu tenho hoje né galera a bolsa tá aí numa alta histórica eu não tô comprando muitas ações mas eu tô comprando fundo imobiliário porque eu tô focando aí agora em fundo imobiliário na minha os fundos estão sofrendo né a gente tá vendo aí que os fundos começaram a ter uma queda no IFIX ainda vai 1,5% aproximadamente fechou no último mês negativo né e a gente tá vendo que com a selic subindo você tem essa correlação né pode até botar esse gráfico aí o editor isso aí ó você tá vendo aí uma correlação entre selic né e e fix né que é o fundo dos índices imobiliários você consegue ver que quando a selic sobe o IFIX cai e quando o IFIX sobe né a selic normalmente tá é para baixo porque galera porque a gente essa correlação aí né negativa entre fix e fundo imobiliário quando o juros está baixo isso daí fomenta o mercado imobiliário por isso que o IFIX se beneficia e quando o juros sobe um pouco né o juros sobe o IFIX acaba se depreciando porque eu acesso a crédito é mais difícil e aí as pessoas acabam não comprando mais imóveis né você prefere financiar o imóvel a 1% de juros ou a 5% 6% mas não não financia imóvel galera compre à vista se você quiser ou vive de aluguel e deixe seu dinheiro render beleza mas isso é uma discussão para outro vídeo vamos falar então aqui qual vai ser o meu aporte galera o que que eu vou comprar hoje né eu vou mostrar para vocês aqui ó minha planilhinha da zarabia o link tá na descrição para você baixar eu tô aqui com os meus investimentos eu preciso comprar fundos imobiliários né eu posso comprar o mgff né tá pedindo para comprar 300 reais ou comprar o xp também 489 eu vou optar por comprar do xp né xp industrial eu já mostrei um vídeo pra vocês aqui ó onde eu comecei a aportar no xp né o porquê que comecei a aportar no xp continua investindo no xp porque é um fundo de galpões industriais eles alugam os galpões não é um logístico mas ele aluga o galpão para fins industriais e os contratos galera também são reajustados pela inflação né e normalmente quando a gente fala de setor imobiliário utilizam o igpm não utiliza o ipca a gente viu que o gpm subi demais né então esses contratos eles vão ser reajustados então automaticamente você acaba ganhando né é quando você investe em um fundo imobiliário porque a grande parte dos contratos dos fundos imobiliários eles estão atrelado né seja aí com o indexador de pca ou gpm ou algum outro indexador é que acompanha a inflação então fundo imobiliário é muito bacana né quando você quer se proteger de inflação quando a gente fala de brasil beleza então eu acho muito interessante e por isso que eu vou comprar o xp né eu tô aqui no fans explorer um salve por jacinto aí né aqui é o idealizador do fans explorer a gente consegue ver galera que o dívida do xp foi 0,59 rentabilidade no mês negativa então sofrendo o preço do valor patrimonial está de 110 a gente tá vendo que ele tá com o preço do valor patrimonial de 0,91 a princípio tá com desconto né galera a princípio né e eu fiz o que o das aqui né como sempre né eu já deixei para vocês aqui esse vídeo explicando como você encontra né o preço justo de um fundo imobiliário então não se esqueça depois de assistir esse vídeo tá na descrição o link para você ir para esse vídeo aqui bem bacana e onde eu disponibilizo essa planilhinha que eu vou mostrar para vocês agora do modelo de Gordon onde você consegue ter uma estimativa de qual o preço justo a um fundo imobiliário e aí quando a gente fala de modelo de Gordon em fundo imobiliário se atente aí a ser fundo imobiliário de tijolo tá não serve o modelo de Gordon aqui para papel fica meio distorcido beleza mas quando a gente fala de tijolo aí galpões x-pin tá dentro então tá valendo como a gente preenche né já expliquei ela de detalhado no vídeo que eu deixei na descrição para vocês mas aqui basicamente vai botar os dividendos e o prêmio de risco e aí a planilha automaticamente vai fazer todas as contas né dividendos é muito fácil né através aqui do Funds Explorer galera a gente consegue ver qual que foi o dividendo nos últimos 12 meses né então a gente vai utilizar dividendos retroativos ok fundo imobiliário ele tem a constância de pagamento de dividendos então é mais fácil para a gente né ter uma noção de como é tal sendo o pagamento então nos últimos 12 meses ó teve um yield né de 7,36 por cento né não é ruim e aí tem um retorno por causa de sete reais e 44 beleza e aí a gente coloca esse valor aqui né sete reais e 44 prêmio de risco o que que é isso galera porque eu vou investir em fundo imobiliário dinheiro sendo que eu posso investir por exemplo né num tesouro IPCA mais né que é um você vai entregar dinheiro para o governo e ele vai te pagar todo semestre ou no final do contrato um valor fixo mais a inflação né através do IPCA porque eu vou investir em fundo imobiliário só não posso sendo que eu posso colocar no tesouro IPCA mais que é muito mais seguro galera tesouro IPCA mais é o governo é muito mais seguro que fundo imobiliário porque está pensando dinheiro para o governo né o governo ele não fica sem dinheiro se ele quiser ele imprime lá dinheiro vai imprimir as notas do cachorro caramelo nota de 200 eu nunca vi essa nem minha mãe mandou foto de nota de 200 você tem nota de 200 comenta aí velho acho que mandou uma foi a pior coisa que fizeram foi essa nossa de 200 ninguém tem né velho se fosse o cachorro caramelo ia bombar né mas os caras estão vacilando então vamos aqui ó 7,44 e aí vamos falar então do que do prêmio de risco vamos ver como é que tá o tesouro IPCA pela clear a gente consegue tá a gente vai ver aqui nos menu vamos vir aqui em tesouro direto e a gente vai no título IPCA para ver como é que ele tá sendo pago então aqui eu vou pegar com o IPCA juros semestrais né ó IPCA mais 3,98 a gente pega um tesouro IPCA aqui de 2035 por exemplo né ou até mesmo 2026 você vai de acordo com seu nível você quer arriscar um pouquinho mais você quer ser mais conservador né se você quiser ser mais mais conservador você utiliza aí um tesouro mais longo né porque você vai ter uma taxa maior se você quiser ser um pouquinho mais arriscado se coloca um tesouro IPCA menor né que a taxa vai ser menor por exemplo aqui ó o tesouro IPCA 2026 tá pagando que 3,74 nesse momento mas a inflação né a inflação de agora tá em torno aí de 3 é a meta de 3,75 né em 2024 o governo falou que a meta fica em torno de 3% o que a gente vai fazer você pode pegar aqui 3% que 2024 vai ser a meta e somar com 3,74 vai ficar em torno de 6,74 né ou você pode ser um pouco mais conservadores como os 3% mais os 4,11 né que daria em torno de 7,11 por cento né mais ou menos e aí a gente pode colocar esse valor aqui no prêmio de risco né 7,11 7,75 vai brincando com a inflação quanto maior você colocar o prêmio de risco né menor vai ser o preço máximo que você tem que pagar aquele FII e aí você vai ajustando de acordo com o seu nível o que que eu fiz aqui eu peguei os 3,75 somei aí mais com os 4% mais ou menos né você viu que eu fui bem conservador né e aí deu 7,75 do de prêmio de risco é que seria o prêmio que eu pagaria se eu tivesse colocado no IPCA mais né e aí ele deu o preço justo de cota do Xpin 96 reais a gente tá vendo que tá sendo negociado hoje 101 né e aí que eu vou te fazer eu não gosto de ser radical aqui é 96 se não for não pago eu coloco sempre assim se passa um pouquinho não tem problema e eu deixo que eu 15% de ágil né se tiver 15% acima não tem problema que ainda assim tá num range interessante e aí eu coloquei aqui os 15% e aí o preço máximo para eu pagar nele é 110 reais e aí a gente também que tá sendo negociado a 101 você vê que o prêmio máximo até que preço pagar ele ficou bem próximo né do valor patrimonial então você tá vendo aqui que bate né bate só que se eu for um tão conservador se eu botasse aqui os 7% o preço aqui subir até que preço pagar 122 reais né mas eu fui mais conservador eu botei 7,5 e aí deixa eu 114 mais ou menos mas tá sem conto 101 então por isso eu vou comprar o Xpin vou continuar investindo em fundo imobiliário não sei o que você tá comprando né galera mas vale a pena então vamos comprar tô com saldo aqui galera 400 conto da onde que veio isso eu nem botei dinheiro galera foi de dividendos só esse mês galera até fez a conta aqui cadê putz perdi a calculadora velho nunca nem vi eu vou mostrar pra vocês aqui ó o extrato eu ganhei mais de 800 conto galera depois eu vou mostrar certinho quanto eu ganhei na carteira da zarabia no final do mês vai sair o quadro carteira da zarabia onde eu vou mostrar tudo que eu recebi né e tudo que eu cortei então se você vê que eu recebi muita grande dividendos esse mês né se eu filtrar aqui é do 1 até dia 25 uma porrada recebi 26 caminho 21 xplg requer 120 40 do mxrf 56 do mgff sanipar pagou bem sair para pagou bem mano npr pagou mano soltou a rajada de do super choque morirão os deles só tudo em velho 306 reais 69 reais depois aqui eu aqui foi um estorno que não sei quando sou caclida bugado xp pagou aqui 43 depois xp ml 34 então recebi mais de 800 conto esse mês já nem fechou mês ainda né isso me mostra que eu tô no caminho certo velho haters gonna hate galera invejosos vão falar aí que tava merda mas meu patrimônio tá evoluindo demais e eu não gosto é muito então vamos comprar tô aqui então vamos fazer o menu swing trade vamos comprar então mais fundos imobiliários consegui brincar com isso galera você não pode ficar rendido aí comprando suas ações né tem que saber o momento de comprações não é certo comprar fundos imobiliários não é certo comprar renda fixa logo mais voltar mais aportando em renda fixa e tem que ter caixa galera eu tenho um caixa interessante se a bolsa derreter para qualquer momento eu aporto muito mais forte beleza vamos lá então né comprar xp já tá até aqui ó xpinzinho né comprar 400 quantos comprar 489 5 cotas então eu vou comprar 5 e saldo insuficiente bosta porra da internet é falta ser pobre né galera nada aqui é do pobre funciona eu comprei quatro xpin né o que tem para hoje galera não tem uma grana sobre 85 conto mas tá bom né ordens já foi executado aqui o mercado compra mercado mesmo eu não me importo sobre 85 conto eu vou comprar energias do brasil comprei energias do brasil galera nossa falta muito de energia do brasil tem uma opção comprar bem pouquinhos aí deixa eu ver vou comprar mxrf eu vou comprar o resto de mxrf sabe aquele chorinho agora é hora de usar o chorinho galera mxrf né fazer o que a gente mete aqui o que não do que dá né velho que encaixou que encaixou a gente compra mxrf cadê ele compra mxrf que eu também me protejo da inflação velho porque filho é tudo que é fi só vem fi vou comprar 8 8 mxrf beleza comprei 8 mxrf com choro galera reinvista os dividendos reinvista os dividendos é muito importante nesse momento que você está acumulando patrimônio reinvestir agora não fica arrancando dinheiro é gastando você também não precisa reinvestir no mesmo ativo né a sei lá o banco do brasil pagou dividendos pegue investe em fi só não comprar o banco do brasil é claro que depois você vai comprar banco do brasil de novo né o importante é você pegar lá e colocar em ativos que vão gerar valor que vão gerar mais dinheiro e você vai sempre investindo na importante é isso beleza então fiz isso comprei então dois fundos imobiliários né o foco era o xpim aí mas não consegui comprar o 5 acabei comprando mxrf também importante é tá é o ambos aí no se proteger o patrimônio da inflação né eu nem vi o preço justo mxrf depois eu faço um vídeo ou seja o preço justo mxrf não esquece de ver aquele vídeo depois aqui vai ficar disponível pra vocês né e entra no telegram sorteio de 10 dólares essa semana vai rolar em provavelmente amanhã vai rolar o sorteio dos 10 dólares então não perca se ele já perdeu a semana passada mas semana vai ter também tamo junto brimos até o próximo vídeo é nóis bora rodar e curta esse vídeo não esquece o caminho